Olá, sejam bem-vindos ao Magazine da primeira rodada do Paranaense 2023. Aqui você acompanha o resumo de tudo o que aconteceu na última rodada do Campeonato Estadual da Nossa Terra. Pablo, qual é a música? Atacante do Atlético faz partida brilhante e com três gols já é o artilheiro isolado do Paranaense. Festa no Couto Pereira, com o show da torcida composta apenas de mulheres e crianças, o Coxa venceu o Arucô nos minutos finais. Vencendo na chuva, Cascavel mesmo diante de muita chuva leva melhor sobre o San Joseense. Belos dribles, grandes defesas e claro, todos os gols da rodada. Tudo isso agora no Magazine do Paranaense. Tá valendo, roubadinho esperta de bola, vem Vitinho, buscou, corta a luz, Pabllo na cara do gol, bateu, gol do Atlético! É o primeiro gol do Campeonato Paranaense de 2023, é de Pabllo! Quem vem? Terence, canhotinha, bateu, nas mãos do Macanhão, rebate, furou Pabllo! Também sobrou, Pabllo bateu, gol do Atlético! Pabllo de novo na insistência! Meteu esse lançamento na ponta, Vitinho dominou com as costas, vem Vitinho, cruzou na boca do gol, desvio, Pabllo! Gol do Atlético! Pabllo com o soquinho para o Rei Pelé! O terceiro gol do Furacão, o terceiro gol do Campeonato, o terceiro gol de Pabllo! A abertura é pela direita, vem cruzamento, desvio, tá viva, ajeita atrás, o chute, Fernandinho, pro gol! Gol do Atlético, Fernandinho, capitão! Chuteu, chutão pra frente, bateu o tiro de meta o André, desvio de cabeça! Brigou, vem ali o ele, cruzamento pro meio, Lucas Coelho bateu pro gol! Gol do Cascavel! Quem disse que coelho não é um animal aquático? Brincadeiras à parte, a falta cobrada pelo André, pancada pro meio da área, e o Lucas Coelho, centroavante, né? Entrou agora há pouco, camisa número 9. A saída na base do toque, a precipitação do Márcio, ele comete a penalidade máxima em cima do Bruno Lopes. Vamos ver, ó, na verdade foi em cima do Bianchi. Vem o alemão, vai pra cobrança! Gol! Gol do Maringá! Alemão! Aquela cobrança... O Ellison desviada! Gol! É do Azulis! O Ellison cobrando falta! Tem um desvio no meio do caminho, tirando totalmente Saulo da jogada. Sai o goleiro, tira! Gol aberto, atenção! Gol! Empata o Londrina! Aos 49 minutos do segundo tempo, depois de um pênalti não marcado, não visto pela arbitragem. São autorizando a cobrança. Olha a bola viva na área, pintou o chute! Ales Manga! Gol! Gol do Coxa! É do Coritiba! Ales Manga! Olha o cruzamento do Braário, toque! Gol! 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 É do Operário! Gol! Vinícius Mingotti! Na marca de 11 minutos do primeiro tempo, cruzamento da direita! Abrindo para o Lucas Franco, perdeu o Lucas Franco, Felipe Augusto ganhou, tomou na boa, deu a bola ali no meio para o Mingotti, de novo o Mingotti, recebeu o cruzamento por baixo! Gol! Gol! É do Operário! Faz o segundo gol, o Operário! Na marca dos 40 minutos do segundo tempo! O gol mais bonito da rodada vai para a Garrate. O estreante do dia aproveitou a falha do goleiro na saída do escanteio e mandou na gaveta para deixar tudo igual já nos acréscimos da partida. Golaço que salvou o Londrina da derrota. O rebote de fora da grande área, um ganhão! A melhor defesa da primeira rodada foi de Jefferson do Arucô. O goleiro no puro reflexo defendeu um forte cabeceio de Rodrigo Pinho, de maneira espetacular. Grande chance do coxa, cruzamento de Aleph Manga, Rodrigo Pinho cabeceou, Jefferson fez uma defesaça no Couto Pereira! O drible da rodada ficou com o camisa 10 do coxa. Mostrando muita habilidade em sua estreia, Marcelino Moreno passou com facilidade do marcador com uma meia-lua desconcertante. O craque da rodada não poderia ter sido outro. O artilheiro Pablo precisou de apenas 45 minutos para marcar um hat-trick. Como se já não fosse o bastante, ele ainda deu assistência para o quarto gol do Atlético. Que partida sensacional do ídolo do Furacão! E por hoje é só no nosso Magazine da rodada de número 1 do Campeonato Paranaense. Nos vemos na próxima!